Fala aí galera, gostei de se voltando com mais um vídeo de Data Mining aqui no Peacebox Rush Pessoal, vazou tudo, tá bom? A gente vai ter que falar muita coisa aqui Que vazou vários personagens aqui, então por vir é uma lista enorme aqui, tá bom? Então o vídeo vai ficar um pouco longo Mas antes de começar, eu só queria que você deixasse o Gomu Gomu no like Eu acabei de pegar as informações, então eu tô trazendo mais rápido pra vocês E vocês apoiarem aí, vai ajudar eu trazer mais vídeos assim no futuro, tá bom? E também se inscreve e ativa o sininho Pra se tiver alguma nova notícia aqui no Peacebox Rush Vocês saberem em primeira mão, porque eu vou tentar trazer o mais rápido possível essa notícia Porque eu tô muito empolgado, gente Eu até me esquecendo da minha depressão, que eu não peguei o Roger, nem o Oden ainda, né? Porque essa notícia, esses Data Miners me deram um Mind Blowing, digamos assim Porque tem muito personagem aqui que eu queria que viesse pro jogo e vão vir, tá bom? Vocês já viram na thumb, né? Quais são os personagens Mas enfim, pessoal, olha Primeiramente a gente tem o Data Miner que acabou de sair no server do Discord, tá? Que acabaram de fazer, como vocês podem ver, ele fez um texto, né? O Data Miner que fez isso daí, que descobriu tudo isso Que ele foi até legal, que ele dividiu em três classes os personagens Que ele conseguiu ver por meio desse Data Miner que ele fez São os personagens com modelo de personagem já completo, com skill prontas Que são os personagens que ele falou aqui Que estão mais ou menos 90% prontos Então a Bandai poderia lançar quando ela quisesse mais ou menos Porque ele já estaria tudo prontinho pra lançar A gente também tem os outros personagens que tá com modelo de personagem completo Mas eles não tem as skills ainda Então eles podem estar demorando um pouco mais Mas ele falou aqui também que não quer dizer que já que ele não tem skill Que ele também não vai lançar antes de alguns personagens Que já tem o modelo de personagem e skill completo Porque ele até citou aqui o caso do Odin, né? Como a gente sabe, o Odin, ele tava bem atrás do Roger Quando o Roger tava com todas as skills e o modelo de personagem completo O Odin ainda não tinha as skills e o Odin acabou lançando antes do Roger, né? Então a gente pode ter um pouco de mudança do cronograma aqui Vai muito da Bandai Quando ela quer lançar cada personagem, tá bom? E a gente tem também os personagens que ainda tão muito pouco modelo de personagem feitos, tá? Ele fala aqui que tão de 0 a 1% prontos Então são os personagens que devem demorar mais pra vir pro jogo Mas mesmo assim é muito interessante porque tem uma lista de vários personagens Que estão vindo aqui pro jogo, como ele deixou aqui Mas bem, gente, eu vou falar primeiro dos personagens que tão com o modelo de personagem completo E com as skills prontos que eles devem lançar, podem lançar a qualquer momento a Bandai Então eu vou trazer aqui logo pra vocês, pra vocês já ficarem na hype, tá bom? Então os personagens são o Anubruk, o Punk Frank Se vocês tão lembrando no vídeo que eu fiz do vazamento também Esse personagem eu já tinha falado, né? Então vocês já devem estar bem familiarizados com esse nome Mas agora é a grande surpresa, pessoal Porque a gente tem aqui o próximo personagem Que já tá com o modelo de personagem com skill pronta Segundo esses data minus É o Garp Jovem Ele tem a descrição, as duas skills dele A primeira skill a gente tem uma descrição bem pouca Mas é que ela vai ter algum efeito de trovão Não sei se isso vai dar um efeito de choque no oponente, né? Ou não sei se é aquele trovão que ele, quando ele dá um troque de choco, né? Com o Don Shinjao, né? Que sai aquelas faíscas Eu não sei se vai ter um efeito desse Mas enfim, e a skill 2 aqui Ele fala que é relacionada a uma bola de canhão E que vai ter um efeito parecido com aquela skill do Black Maman Do Luffy Snakeman, né? Que ele meio que racha o chão, né? E tem aqueles efeitos de você ficar tomando stag E não conseguir pegar a bandeira Então parece que vai ter um efeito similar a isso Isso aqui é bem legal, né? Provavelmente ele pode ser um defender, né? Esse Garp, eu não sei se ele pode ser um ataque também, né? Porque a gente já tem um Garp Free Defender Provavelmente deve ser um attacker, né? Mas enfim, é bem legal esse efeito Que é um efeito que eu gosto bastante de Zenkyman E talvez possam dar um upgrade nesse Garp, tá bom? Ele só falou que é similar um efeito Não quer dizer que vai ser igual Vai ser a mesma animação, tá bom? E bem, a gente tem também confirmado O Jinbei Time Skip Aqui a gente só sabe que é skill 2 Ele vai ser aquela bala d'água Eu não sei como é que é o nome japonês Mas é aquela bala que ele joga contra o Rod Johnny Se eu não me engano, ele usa várias vezes Quando ele voltou em um ano no mangá também Então é uma técnica bem interessante E é legal também, né? O Jinbei Time Skip é um Jibbei Que desde aqueles vazamentos do ano passado Os personagens, né? Tinha ele e eles não lançaram, né? Tanto é que a gente especula muito Se ele vai vir free ou não Mas ele tem confirmado aqui Que ele já tá com o modelo de personagem feito E com o skill também todas prontas Então é só questão de pouco tempo Pra Bandai lançar ele Então isso é bem legal Pra quem é fã de Jibbei Podem ficar esperançosos Que ele tá chegando a Bandai E não se esqueceu dele E também eu acho que por último Mas também não menos importante O Barba Branca Jovem Tá bom? Gente, eu tô muito animado Porque por esse Dato Amarim Já tá com o modelo de personagem Com o play com o skill pronto Então eu acho que ele vai vir Como eu falei nos outros vídeos Ele vai vir junto com o Garp Jovem Eu acho que ele pode vir Até no final do mês Ele e o Garp Jovem, né? Porque a gente tá com esse tema de um ano Então faria muito sentido Eles lançassem nesse mês, né? No próximo Bout Fashion Então eu tô bem empolgado E bem, sobre as skills dele A primeira skill 1 É algo relacionado a Haki Provavelmente deve ser algo Relacionado a Hall of Shouko também, né? E bem, a segunda skill dele Ele vai criar um choque terrestre Então galera, especula Que esse Barba Branca Jovem Vai tá muito bravo Porque ele vai tá no auge E ele também não vai tá Nem com aquela limitação, né? Do coração dele E é uma coisa que a gente quer muito Muita gente pede Unidade atualizada do Barba Branca, né? Ele não vai vir ex-multa provavelmente, né? Porque ele já lançou o Zé No mês passado Mas eu acho que ele vai ser Uma unidade muito forte, tá bom? Pessoal, me falem nos comentários O que vocês estão achando Até agora dessas novidades aí Me falem os personagens Que vocês estão mais esperançosos Que realmente Pegou todo mundo de surpresa Esse Data Miner, tá bom? E bem, vamos passar Pra outra parte aqui Que são os personagens Que tem o modelo De personagem já completo Mas ele não tem ainda As skills feitas De inscrição, tá bom? Provavelmente também Não devem ter as traits Muito bem feitas ainda, né? Que ele até fala aqui Que é o personagem Que estão 50%, 60% prontos Tá bom? Então eu vou passar a lista Aqui pra vocês, tá? São alguns personagens E bem, a gente tem O Sop Dressrosa A gente tem também A Carrot A gente tem também O Gameon, a Koala A Princesa Vivi E o Viper É bem legal, né? Que ele vai adicionar O Viper, né? Que é um personagem De Skype A gente tem poucos Personagens de Skype Ainda, né? É, quer dizer Teve o Enel, né? Mas de qualquer forma É legal de trazer Esse personagem Dos arcos Pra Time Skip, né? Eu acho sempre Muito interessante E bem, o que me chamou A atenção aqui É o Sop Dressrosa Eu tô muito ansioso Por ele, pessoal Eles podem estar colocando Aqui ele com o Haki Da Observação Avançado, né? Então eu tô Muito esperançoso Por causa disso Também a gente vai ter A nova unidade Da Vivi também A gente vai ter A Carol Talvez eles possam Trazer com o modo Shulong, né? Como eles fizeram Com o Lucy, né? Então ela pode ter Um skill que ela Se transforma No modo Shulong Então eu acho Que vai ser Muito interessante E bem Pra finalizar também A gente tem os personagens Que como eu falei Pra vocês Eles ainda estão Com pouco modelo De personagem feitos Então ele até falou Que na descrição Ele tá de 0 A 1% pronto Tá bom? E são vários personagens É, se vocês quiserem Anotar aí Pra vocês não se esquecerem Porque realmente A lista é bem grande Mas vamos começar A gente vai ter O Chopper Mask Eu não entendi Muito bem O Chopper Mask Eu não sei se é Aquele Chopper Do Dave Back Fight Ou é o Chopper Chopper Emon Chopper Man, né? Quer dizer O Chopper Man, né? Que é Aparece aquele filho Então não entendi muito bem Mas enfim A gente também vai ter O Foxx Por isso que eu acho Que pode ser o Chopper Mask O Chopper Mask O Clay da Impel Down Eu acho que esse outro Pode ser o Luffy Champion, né? Que já que vai ser o bom Clay da Impel Down Também a gente tem uma campanha, né? Talvez eles possam trazer O Luffy Champion, né? Que o Luffy Champion lá Com aquela serra do Mr. 3 Que lutou contra o Magellan, né? Então eles podem estar trazendo Também Vamos ter a Robin Enerlobe Também a Robin Wano A gente vai ter também O outro Sanji Então especulando Pode ser o Sanji Traje, né? Vai ser muito interessante Se tiver O Sentomaru também A gente vai ter também O Shiryu da Chuva Bem interessante Que eles estão trazendo Personagens de Impel Down, né? Também E também a gente vai ter Um outro Zop O Zop Wano, tá bom? E bem Esses dois últimos Que eu deixei pro final São os que me deixaram Mais hypados aqui E eu acho que vão ser Os próximos personagens X, galera Porque essas unidades Que são as unidades Que estão menos prontas Então deve demorar Alguns meses aí E até o aniversário De dois anos e meio Que eu acho que é Quando vão lançar Os outros X Dá tempo Então a gente tem confirmado Que a gente pode vir aqui Segundo os Data Miners Sempre é bom Felizizar isso daqui Segundo os Data Miners, tá? A gente vai ter O Akane Almirante de Frota E o Kaido Modo Dragão E pessoal É isso daí Como vocês estão ouvindo Eu acho que eles vão ser Os próximos personagens X Como eles estão tendo aqui Eles já estão com um modelo De personagens trabalhados Mesmo que pouco, né? Mas enfim Eu acho que esses dois O Kaido Modo Dragão E o Akane Almirante de Frota Vão ser os próximos personagens X Eu acho que daqui Até o aniversário De dois anos e meio Eles tem tempo Para completar eles, né? E eu acho que eles vão vir aí Como unidades X Mas me falem aí nos comentários Como vocês estão empolgados Para todos esses vazamentos Aqui, tá bom? Eu tentei sintetizar O mais breve possível Aqui para vocês saberem Todas as novidades Em pouco tempo, tá? Eu estou muito empolgado Pessoal Principalmente com essas Novas unidades Que já devem sair Desse mês Ou no próximo, né? Que é o Barba Branca Jovem E o Garp Jovem também Então a gente ainda tem Além disso O Jinbei Time Skip Então vai ser muito interessante Provavelmente o Ano Brook E o Punk Frank Eles devem vir Em comunidade de Step Up, né? Garantir de loja Então eles devem estar vindo aí Para a gente conseguir No meio do mês Do próximo mês Não sei Então Eu estou muito esperecioso Por causa disso Eu aconselharia vocês Guardarem diamantes Se você interessou Com algum desses personagens Novos, tá bom? Eu estou muito ansioso Pelo Barba Branca Jovem E o Garp Jovem Eu acho que eles podem vir Como o Bounty Festival Do final desse mês, tá bom? Pessoal A banda aí está fazendo Muitos scouts E foi até estranho, né? Porque a banda aí Está fazendo vários scouts Para a gente gastar diamante, né? Então Eu acho que eles podem Estar meio que dando Uma dica assim Que no final do mês A gente vai ter Grandes lançamentos E eu acho que o Barba Branca Jovem E o Garp Jovem Mesmo ele não sendo Personagem X Vão ser unidades Muito legais de se jogar Eles não vão fazer Um Barba Branca Jovem Um Barba Branca no auge Para ser fraco Eu acho que vai ser Uma unidade Bem legal de se jogar Talvez ele fique na Tia X Então eu acho que vale Muito a pena sumonar A fora também o Garp Jovem, né? Que é uma unidade Que tem muita gente pedindo Eu acho que vai ser Muito interessante trazer Embora a gente não vê Não viu muita coisa, né? O Garp no anime As técnicas dele Quando ele era jovem Eles só sabem Que ele é muito porradeiro, né? Então eu acho que vai ser Também uma unidade Bem interessante De se jogar, tá bom? Mas galera Deixa nos comentários Que você achou do vídeo Que você achou nas novidades, tá bom? Quero sempre saber a opinião de vocês Vamos comentar Que eu estou muito hypado Eu estou muito esperançoso aqui Vai ter muitas novidades do jogo Então se você for iniciante Entra no jogo Vai ter várias novidades Tenho certeza que você vai gostar Mas é isso aí, galera Se você gostou Deixa o gomum gomum na like Se inscreve no canal E é isso aí Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!